Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cainan, eu represento a Team Comics Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre The Umbrella Academy Essa série que vai estrear aí, que não sei que hora vai ao ar o vídeo Enfim, mas devem chegar na Netflix daqui um, dois dias no máximo Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal Deixe aquele like poderoso que ajuda a gente, você tá ligado? Que é nóis! Quanto mais você curte, você compartilha, você comenta Quanto mais vocês me ajudam, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante Ele vai entender que esse conteúdo é viral, então ele vai te dar o canal Então se você gosta do nosso trabalho, por favor, eu conto com você Tamo junto nessa, tá certo? Ô editor, toca pra nóis! Então rapaziada, The Umbrella Academy é uma série que eu confesso, eu demorei muito pra assistir Muita gente começou a pedir pra mim na caixa de perguntas do stories, do Instagram E eu falei, pô, vou assistir, vou esperar chegar a segunda temporada E vou assistir tudo de uma vez Só que aí, por meio de planejamento e tal, eu planejei mal as datas E acabou não dando tempo de eu pedir A tempo pra pessoal da Netflix, pra eu poder assistir a segunda temporada Não vai dar tempo de eu fazer igual eu fiz com Dark Uma review sem spoilers, primeiras impressões e tal Então eu vou deixar esse vídeo aqui, nove curiosidades sobre The Umbrella Academy E assim que possível, eu faço uma review com spoilers O mais cedo, o mais breve possível Eu faço pra vocês, tá certo? Então, vamos lá falar sobre as curiosidades Bom, se você nunca assistiu The Umbrella Academy Se você nunca leu The Umbrella Academy Eu vou explicar sucessivamente sobre o que se trata The Umbrella Academy, ela conta a história dos irmãos Harry Greaves Eles são sete crianças aí Que são dotados de habilidades especiais Eles nasceram no mesmo dia, basicamente no mesmo momento Eles foram adotados pelo velho rico Reginald, Harry Greaves Então, como cada uma das crianças tem uma habilidade especial Eles são adotados pelo Reginald Eles vivem, como se fosse um instituto, né? Academia Umbrella E a história se desenvolve a partir disso Pra quem não sabe, já vou trazer aqui a primeira curiosidade Pra quem não sabe, essa HQ, né? Que foi baseada na adaptação da Netflix Ela foi escrita, criada pelo Jared Wey Pra quem não o conhece, ele é vocalista da banda My Chemical Romance O que pode ser uma grande surpresa pra você que está ouvindo isso agora Além disso, tem mais um fato atenuante Sobre a criação dos HQs e tal O ilustrador das HQs, ele é brasileiro O Gabriel Bach Ele é um cara muito respeitado fora do país Ele é um cara muito conceituado lá fora E... Não vou dizer que é uma pena Os ilustradores serem tão famosos e respeitados aqui Porque na comunidade nerd ele é muito, muito conhecido Mas eu acho que ele poderia ser mais valorizado ainda aqui dentro, né? Mas aí já é uma questão cultural que não vem ao caso agora A segunda curiosidade pra mim é de veras interessante É... Porque... A Umbrella Academy, ela já teria... Já era pra ter sido adaptada Ela teria uma outra adaptação Originalmente, era pra ter sido adaptada Pela Universal Studios O que... Nos leva a pensar Como que essa trama Que parecia ser um tanto quanto densa Pra... Dez episódios Como que eles iriam conseguir levar isso pra uma tela Em um tempo de duas horas, duas horas e meia de tela E você se pergunta Pô, se o projeto era um filme da Universal Como isso não aconteceu? Eu vou explicar Um filme de Umbrella Academy estava no roteiro, né? Estava sendo desenvolvido nos meados de 2010 O filme seria produzido pela Universal Studios Mas o criador, né? O Gerard Way Ele descreveu esse processo aí como... Emocionalmente difícil Então... Ele viu a ideia do pessoal da Universal Ele não gostou Ele percebeu que a obra dele ia ser imaculada Então ele desistiu da ideia Ele foi, terminantemente, contra algumas coisas que eles Propuseram a apresentar uma adaptação E acabou não dando certo Então, a fim de sair dessa situação embaraçosa O Way, não é o Gerard Way Ele conversou com o pessoal da editora De quadrinhos Que a Umbrella pertence E chegou a um denominador comum Que a série seria melhor adaptada Se fosse uma série Houveram vários pretendentes aí Várias empresas tentaram comprar Mas quem largou na frente Quem conseguiu conquistar aí A ideia do Gerard Way Foi a Netflix Graças a Deus Terceira curiosidade pra vocês O que muita gente está acostumada É que as grandes equipes Grandes HQs Grandes quadrinhos Sejam da Marvel ou da DC Então, muita gente está habituada com esse tipo de coisa A grande parcela das pessoas Acredito que o mundo das HQs Eles se limitam apenas a DC e Marvel O que é uma grande Em verdade Tem um vasto mundo Pra vocês conhecerem E muita gente ficou surpresa O Brad Academy Não é nem da Marvel E nem da DC É da Dark Horse Editora que tem aí Conan, Hellboy Máscara, Marv Não sei se você tem o Conan já Os 300 de Sparta Sin City Tem muita coisa Muita coisa mesmo Fora de Marvel e DC Que vocês tem que conhecer Até nos cinemas Quarta curiosidade Uma coisa que me chamou muita atenção E deve ter chamado muito a sua atenção também Não existe tecnologia No mundo de Umbrella Academy Muitas coisas teriam sido resolvidas mais fáceis Se houvessem celulares Em Umbrella Academy Vocês percebem que Muitas vezes eles usam O telefone público popular Orelhão E você pensa Porra, não era só mandar o Whats Mas Eu acho que isso não é um demérito Isso agrega A ideia da série Cada vez mais A gente tem que humanizar aí Os personagens Humanizar os heróis Eles tem muita pegada De Personagens da DC De serem divindades Mas também Eles são muito humanizados Como os personagens da Marvel Então Acho que eles chegaram Num bom meio termo Entre os dois E esse lance de Não ter tanta Mesmo que seja Uma época contemporânea A série Não ter tanta Tecnologia Para auxiliar Os seres humanos Isso não é um demérito Para mim É um fato que agrega E Enfim Ajudou muito Na construção da história Quinta curiosidade O principal ator Aliás O principal personagem Basicamente falando É o número 5 O número 5 É esse que quase Não foi encontrado Para a série Porque o Steve Blackman Que é o showrunner Da série Ele quase Não achou O ator perfeito Para esse personagem Ele literalmente Achou o ator Nos 45 Do segundo tempo Ele já tinha Praticamente desistido E eu não sei O que ele ia fazer Se ele não achasse O ator perfeito Ele ia usar o que? Uma computação gráfica? Sei lá Sei que quando ele achou O Aidan Ele simplesmente pensou É o cara Não tem mais jeito E combinou Perfeitamente Para o papel E é incrível Como um garoto De 15 anos Ele consegue Contracenar Também Ou melhor Quando seus companheiros São bem mais velhos Do que ele Sexta curiosidade Nas HQs No volume 2 É revelado Que o número 1 E o número 5 Eles são irmãos gêmeos E você Você depara com isso Mesmo que você Não tenha lido a HQ Você assistiu Você pensa Mano Isso é impossível Só que Antes de acontecer Essa parada Com o número 1 Lembramos que todos Eram garotos Então sei lá Não é tão Irreal Isso ser explorado Na segunda temporada E eu espero que seja Porque É uma coisa Que eu acho Que vai agregar muito Vai agregar mais ainda A história A trama De Umbrella Academy Eu quero ver Como eles vão lidar Com esse tipo de situação Se realmente Ela for Trazida para nós Nas telas Sétima curiosidade O Tom Hopper Que é o número 1 Que eu acabei de falar dele Ele fez testes Para o Thor Hoje Tem alguns personagens Na Marvel Que a gente não consegue Imaginar Dissociar De seu devido personagem Eu não consigo olhar Para o Robert Downey Jr. Sem pensar O nome de ferro Assim como o Capitão América Assim como o Thor Não dá para imaginar O Chris Inworth Não sendo o Thor É até estranho Ver ele em outro papel O Chris Então quando você se depara Que alguma pessoa Fez um papel Para o Thor Você logo pensa Não deu certo Ainda bem E porra cara Vendo ele Como o número 1 Realmente Sei lá Não casa Com Thor Com o Odinson 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 Enfim Oitava curiosidade Mary J. Blight Quem é da old school Quem curtiu rap Como eu Bateu o olho E lembrou Porra É a Mary J. Blight Cara Eu adorava as músicas dela Na época de escola Eu ouvia muito E para mim Foi uma surpresa grande Que ela entrou Na carreira de atriz Alguns rappers Tem essa situação De entrar na carreira De ator Atriz Ice Cube 50 Cent Enfim E a Mary J. Blight Foi uma das únicas Ela não foi a única Na série inteira Assim do Do elenco Assim Principal Que fez todas As cenas de ação Sem noblê Agora Resta saber Se ela fez isso Por puro prazer Só para dizer Que ela conseguiu Que ela é capaz Ou porque ela gosta Exemplo Tom Cruise Ele gosta Ele não gosta De dublê Ele gosta De fazer Cenas de ação É por isso Que ele vive Quebrando o braço Quebrando o pé E a Mary Ela comentou Que ela sofreu Muito Obviamente Pelas cenas De luta Dores no corpo Isso é Decorrência Dessas cenas Que são Perigosas Que realmente Exigem um dublê Mas ela encarnou Ali O papel Encarnou o personagem Então Vestiu O uniforme Do personagem Da empresa E foi lá Agora fica O questionamento Para vocês Você acha Que realmente Compensa o ator Se dá esse trabalho Se se dedicar Tanto Vocês acham Que não é Não compensa Tanto Sendo que tem O dublê Que está ali Ele é treinado Ele é pago Para isso Fica aí O questionamento Próxima curiosidade Ainda não foi Revelado Como o Ben Morreu Nem na série E nem nas HQs Provavelmente Não vai ser revelado Na segunda temporada Por que? No segundo volume Ainda não foi revelado Então Isso Eu terminei A primeira temporada Inclusive Eu terminei Essa semana E eu fiquei Com esse negócio Na minha cabeça Mano Eles passaram A temporada inteira E não falaram Como o cara morreu Então Eu fiz o que eu tinha que fazer Fui lá Ler Porque Quando a gente quer Passar informação A gente tem que pesquisar E não tem Um simples Dado Sobre a morte Do Ben E isso me deixou Muito puto Tá certo? Porque eu fiquei Muito curioso Mas Ok né Vamos aguardar aí A segunda temporada Quem sabe Eles dão alguma Informaçãozinha Para a gente Se não A gente tem que aguardar Na próxima temporada Ou os próximos volumes Das HQs E vamos encerrar As curiosidades Falando sobre Hazel E Tcha Tcha Duas coisas Eu quero falar sobre eles Primeiro Nos quadrinhos Eles são dois homens Diferente da série Que é um homem e uma mulher E nos quadrinhos Quem usa aquela Cabeça de Cabeça rosa Não sei se é um cachorro Que diabo de bicha Daquele Quem usa aquilo Nos quadrinhos É o Hazel Mas na série É a Tcha Tcha Vale ressaltar também Que nos quadrinhos Eles são totalmente Psicóticos Como eu citei anteriormente Os criadores Das HQs Eles deixaram O pessoal do showrunner Assim Ter essa liberdade De expressão De criatividade De talvez Se distanciar Um pouco Das HQs Então pra você Que leu Deve ter se estranhado Um pouquinho Algumas coisas Principalmente Na questão da personalidade Do Hazel E da Tcha Tcha Tá certo galerinha Então é isso Trouxe aí pra vocês Curiosidades Eu falei que ia falar 9 Mas eu acho que eu falei 10 Eu tô empolgado Eu tô com muito sono Já tô pensando na temporada Eu vou acordar As 4 da manhã Vou assistir tudão O máximo que eu puder Não vai dar tempo Eu assistir tudo de uma vez Porque eu tenho que trabalhar Eu tenho que ir pro restaurante Depois eu tenho que ir pra parcelaria Talvez vocês quando eu voltar Serpe de 1h30 da manhã Do outro dia Mas enfim Eu vou assistir o mais rápido Que eu puder Pra trazer aqui pra vocês A review com spoiler Mais rápido que eu puder Tá certo Se vocês acharem Que cabe Eu tenho que trazer Mais conteúdo Sobre a Umbrella Academy Não sei Talvez perguntas Que não foram respondidas Durante a série Teorias pra terceira temporada Se tiver gancho Eu não sei Só posso citar aí Pessoas que assistiram Meu parceiro Pedro Good Nerd Salve Meu parceiro T Do Reserva Sinéfila Salve Eles assistiram Pedi pra não me dar spoilers Então Eu tô na mesma pegada Com vocês Tô aguardando aí Sexta-feira Netflix Umbrella Academy Vamos assistir Tamo junto E pra quem ficou até aqui Meu muito obrigado Tá certo Tá sendo demais Esse apoio de vocês Fera demais Eu já comentei Isso anteriormente O que aconteceu Nas denúncias Os comentários Que eu recebi Falando que eu não desisti Que sempre ia ter alguém Querendo competir Sempre ia ter alguém Querendo prejudicar E não era por causa disso Que eu tinha que me abalar Muito pelo contrário Eu tinha que manter firme Em pé Então tamo aí Lutando Por mais um Lugar ao sol E é isso aí rapaziada Certo? Nos sigam Nas nossas redes sociais Curta esse vídeo Compartilhe Comente Mostre pros seus amigos Que tem o mesmo hype Que você pra assistir Essa série E meu muito obrigado Pra quem ficou Até hoje Um segundo desse vídeo Tá certo? Kisnai God Abençoe vocês E esse uniforme preto Superman Amém Tchau 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 Tchau